Jaca Sebenhas, o Moral da Bahia Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha As vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo que eu quero é nunca te perder Desejo e espero que possa compreender Tenho uma em minha vida Só você Imagine Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala Fala Não se cala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que eu posso fazer Pra convencer Pra convencer você do meu amor Fala Fala Não se cala Eita, violão redor Nessa mala Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor Rogério, não desgarecei Segura Quem eu amo em minha vida Só você Imagine Esquece essa partida Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala Fala Não se cala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ficar de bem Daqui a pouco eu vou ficar de bem Daqui a pouco eu vou ficar de bem Diz o que eu posso fazer Diz o que eu posso fazer Guarda essa mala Diz o que eu posso fazer 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 E o pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou sua namorada E sem você saber Eu já beijei a sua boca, tirei a sua roupa Mas peraí, deixa eu acordar E dói demais saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E você não Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca Nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada E o pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou sua namorada E sem você saber Eu já beijei a sua boca, tirei a sua roupa Mas peraí, peraí, peraí Mas peraí, peraí Deixa eu acordar Do meu coração É que eu namoro com você e você não 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 As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura Mais um coração O grande amor Sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura Mais um coração Que liga a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Não entende nada Não ligue mais pra mim, na verdade não há distante Vem longe de um grande amor, sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da garganta poça Não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar Quem te amou, destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Eita trem, só começando, viu? Tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, sou tua sempre Eu vou buscar teus sonhos, eu sou da mão de Deus Se cuida minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, meu amor, minha paixão, sou tua sempre Eu vou buscar teus sonhos, eu sou da mão de Deus Se cuida minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Tudo é vivo Beleza Tentei me proibir De pensar em você Mas só não desistir Do que eu mais quero ter Tô enferrujado Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois o que me fez Não era pra chamar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Alô, Arlene Eu rio aqui, viu Depois o que me fez Não era pra eu te chamar Ah, meu amor Daqui a pouco eu tô bandido aí com vocês Estão pedindo aqui, viu Estourou o live Alô, Arlene Alô, Arlene Alô, Arlene Alô, Arlene Me machucar Me machucar E por agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não se importo a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente na cama O que? Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vírgula não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vírgula não mata Essa sede, sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não se importo a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto Como um breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vírgula não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vírgula não mata Essa sede, sede que é de nós E essa é pra dançar, senhor Fique amor Por favor, não diz avô Fica junto, que contigo me amarrou O seu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não vai saber o que beber Quando você diz que vai embora Oi, bimba Vem dançar e solte-me Vem dançar e solte-me Vem dançar e solte-me Te pegar Te pegar, te alançar, te encher de beijo Já não é bom quando você diz que vai embora Fica Aventura Seu amor de Deus Fica amor, por favor, não deixe amor Aventura Fica junto, gigante e amor marrom O seu cheiro, teu sabor, vem me amar Já não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, me sorrir Te pegar, te alançar, te encher de beijo Já não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, me sorrir Vem bailar, vem dançar, te encher de beijo Já não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, me sorrir 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 Eu tenho uma irmã rapariga e não mulher Eu tenho uma irmã rapariga e não mulher Eu vou dizer agora, uma irmã rapariga e não mulher Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga, tchere de beijo Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga, tchere de beijo É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rabarinha e uma mulher Eu vou dizer agora, vou me ser uma galvete Eu tenho uma irmã, uma rabarinha e uma mulher Eu vou dizer agora, vou me ser uma galvete Minha mulher respeito e minha irmã sou fama Minha rabarinha, tchê-rê-rê Minha mulher respeito e minha irmã sou fama Minha rabarinha, tchê-rê-rê É rabarinha É rabarinha É rabarinha É rabarinha É rabarinha Faz assim Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o bom que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedacinho pra gente morar Eu vou pedir samba, pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Segura assim Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o bom que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedacinho pra gente casar Eu vou pedir samba, pedir o seu pai Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Eu não tenho carro, casar mais eu Eu não tenho carro, casar mais eu Legenda por Sônia Ruberti